Os ditos evoluídos já funcionam em cima destas novas ferramentas das DICS, sendo utilizadas por pessoas que, supostamente, as sabem usar. Devemos o processo histórico, a glória não acompanha o par e passa a evoluir o uso destas ferramentas e isso foi mal, mas simultaneamente foi mal. Por que digo isto? Não, porque criámos um fosso que o havia chamado total fosso digital. Bom, porque, pelo facto de estarmos em processo de iniciação, podíamos dar o chamado saldo de glória e começar a utilizar logo à partida as ferramentas certas. Como terei de imaginar, os países de ato evoluídos em todo o processo de modernização foram utilizando ferramentas que não se tornaram padrão e, além dos processos, tiveram que fazer tudo de novo, pois a ferramenta utilizada não era boa. Nós podemos saltar já para ferramentas boas ou pelo menos mais testadas. Como todos sabem, em 2008, o mundo, dito e domínio e nós, por tabela, entrou em uma coisa que se designou de crise económica internacional. Como é possível isso ter acontecido? Por que razão a economia e o mercado nesses países entraram em colapso? Afinal, eles estavam mudados de ferramentas muito poderosas que, supostamente, lhes deveriam ter criado os sistemas de alerta que impedissem o que aconteceu. É aqui que se pode botar, então, dos efeitos nefastos das dias, pois, se não forem tomadas medidas reguladoras corretas, a rapidez que estas ferramentas permitem podem originar transações de tal como velocidade e rapidez, que, entre os membros claros, podem criar situações de descalado ou efeitos testadores. Ao mesmo tempo, o uso destas ferramentas reúne num cenário novo. O cruzamento da informação se pode fazer à velocidade da luz. Na prática, deixou-me ser possível o que antigamente era viável, a voga ao pagamento dos compromissos sociais daquela cidadão ou empresa, voga os impostos. Hoje, só ocorrendo grandes riscos, tal facto pode acontecer. Entretanto, países menos estrutulosos criaram uma tal carga fiscal sobre os seus cidadãos e empresas, que originaram a reação negativa dos mercados e das forças produtivas, as quais, de forma mais ou menos modal, ocorrendo mais ou menos riscos, se desmobilizaram. Esses países são hoje reféns de um sistema onde, provavelmente, só uma revolução pode mudar as coisas. Doutar-me foi uma razão fiscal que deu origem ao país que é hoje considerado o país mais produtivo do mundo, os Estados Unidos da América. Angola ainda está a ver por enfrentar as dígias e conduzindo-se uma economia, mercado e impostos numa direção que incendio de produção, criação de emprego e de emprego. Seja o custo para a maioria dos cidadãos que atraem mais investimento. Que ganhe o limite entre os criadores de emprego e o sistema educacional. Que seja um emprego e que tenha no site mais Angola as suas razões ou eventos do cidadão e do Estado. Mais uma vida Angola pode beneficiar dos erros cometidos dos países atrás do frio. Da mesma forma que, tecnologicamente, pode dar o salto de olhar, pode também matar o mesmo salto a termos de organização da sua economia, mercado e impostos, sem manter os mesmos erros que essas economias cometeram. A este cenário que engorra pode adotar alguns destas ferramentas, tanto em economia, mercado e impostos como em todos os dados relacionados. Hipótese. Versão hipótese. Emanhónica e movimento livre. Sistema de cadastramento informalizado e rápido. O hipótese é caracterizado por dois componentes. O primeiro é o empate físico que incluindo arquivos os servidores e computadores, CCTV, teleconferência, suites, rúdios e ainda as cartelagens. E o segundo é o empate de serviços, que é resolvido por vários programas, onde, no geral, existem cerca de 300 programas para contemplar todos os serviços de um governo. Processamentos de gestão interno do Estado. com medidas de salário, serviço, patrimônio e exílio, processamentos nas reuniões do Estado do Cidadão, bilhetes de habilidade, boleto, registro de empresas, registros criminais, cartas de correção, livretas, despachos de doanéis, multa, permissão de taxas de cidadão e outras taxas. Basicamente, o processamento do lei óleo tem a ver com gestão do cidadão, gestão de empresas e, por último, a gestão de propriedades. É o cruzamento da informação do cidadão, empresas e propriedades que vai permitir ao Estado parlamentar os seus dados internos de forma poder melhor governar. Se o Estado conseguir parlamentares de software, conseguirá resolver cerca de 90% dos problemas do funcionamento significado como o estilo de cidadão, que ficam menos 10% para questões de pornômetros ou vivas, caso a casa. O cidadão, o cidadão, mas é muito considero registro de um e-ório para fazer barrigo de gestamento voluntário da sua pessoa entre eles e bairros. Eu. De importação, estão os funcionários secretados, secretados. Obrigada. Eu sendo assim em frente dos funcionários e apresento aos seus documentos pessoais certidão de gerenciamento Bíblia, Certificado de Utilizações, Passaporte, Carta de Produção, Estatutos de Segurança, Alvará-los, Registros das Doutras de Horas, Matrinhos Especiais, Libretos de Diaturismo e Outros Documentos de Professores, O Funcionário diz que estão na régua e os documentos passam de mão e mão, em seguida são digitais da produção. E esse agora, o Registro de Cimadó, que é basicamente composto, Número do Cidadão, Genal e Terceiro, Curio do B.I. e é o que, uma humanidade por toda a sua vida. Sexo, data de nascimento. Cidade, município e comunidade. Conta de mim, também uma humanidade por toda a vida. Número do Cidadão, Código de Testo Orsay, Mãe e Volta. Cadastramento do Cidadão, Nome, PII, Filiação, Mãe e Volta, Telefone, Passport, Cargo, Comissão, Criado, Colcão, Solteiro, Ducão, 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 União, Fato, Colcão. Nome, PII, Filiação, Nome, A, PII, Nome, B, Empreza, A, Unifú, Cidade, Município, Comunidade. Outros doceiros, Sócio A, BII, Sócio B, BII, etc. Empreza, X, Unifú, Cidade, Município, Comunidade. Outros doceiros, Sócio A, BII, Sócio B, BII, etc. Propriedades, Casa A, Unifú, Cidade, Município, Comunidade. Casa, X, Unifú, Cidade, Município, Comunidade, etc. Fazenda, Registro, Cidade, Município, Comunidade, etc. Viatura, A, Unifú, Víatura, X, Unifú, Autoridade. Como o exemplo, Banco A e U, Banco X e U. Todos os elementos que os cidadãos foram digitalizados e passam com os dados de dados e ficam gravados com o seu formato original. Os dados com os dados que não precisam de próprio, ficam da marca de dados, à espera da presença do próximo cidadão. Neste momento, o cidadão vai para a câmera e é muito telefado, como objetivo de receber os o intervalo do cidadão. Na voz, todo o cabecamento, o cidadão recebe uma versão confirmada do mundo. Todo o cartão vive, sim. Dos documentos que cometemos a forma de somar, empresas e propriedades. Cópia da Constituição da República. Ao receber os documentos, o cidadão pode ser esclarecido sobre pontos de uma instituição que se resolve salvar, medianamente, os direitos cívicos do cidadão, entre outros. A ideia é que, quando o cidadão segue a vista da ideia, leve consigo todos os documentos pessoais, empresariais e outras propriedades, devidamente reuni-los, a informar-lhe um termo estatisticamente para o empresário e consencializado da sua condição de cidadão. Os cidadãos não terão o termo do seu código de cidadão e será igual ao número do milho e as empresas e propriedades terão cadastradas pelo seu livro. O software está estruturado da Fórmica. Existe uma base de dados gigante, com todos os lados relacionados com os cidadãos, empresas e propriedades. Estará organizada a ideia geográfica por província, município e comunidade. Esta base de dados permite que o Estado tome as sezões mais concretas, pois tem as estratégias reais dos cidadãos, empresas e propriedades corretas. A exibir o mundo de cidadãos e propriedades. A exibir o mundo de cidadãos e o responsável do país que o autôme e conseguiu informar este software. A exibir o mundo de cidadãos e as estratégias reais do país. A exibir o mundo de cidadãos e Sanía do país. A exibir o mundo de cidadãos e as estratégias climáticas. A CIDADE NO BRASIL desde 1981 e as primeiras opções de nova vida da Igualdo, no sistema operativo CPM. Para quem sabe, o CPM é uma variante que uniu-se. A Igualdo Pan pode, em todos os seus processos, limitar este carro. Pode criar um sistema completo que envolve as aplicações, e toda a parte relacionada aos sistemas de máquinas, distribuidores, armazenamento. Isto é um exemplo do encargo muito prático. Isto é, portanto, desde que se definem a estrutura da base das artes, da elaboração do programa, implementação e manter o sistema. Obrigado. Acho que não decidem tudo aqui nisso. Muito obrigado. 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 Obrigado.